O ativador foi recuperado Tô indo, segura ele Matar ele, tá? Matar não, né? Não é pra matar Mata não, mata não, mata não Deixa eu fazer uma mágica, olha que da hora a mágica O desativador está seguro agora Você deve recuperar o desativador O desativador foi recuperado Meu Deus, ele deitou o cara do time Você é muito duro Aqui, olha Alô Oi Voltei, da hora a mágica, né? Sumi Uhum Uhum Por favor, mano Por favor, mano Boludo, boludo de mierda Não está mais por sua guarda O desativador foi protegido na parte Mãe, machaquito, boludo, machaquito Boludo, machaquito 15 segundos restantes 10 segundos restantes 10 segundos restantes 10 segundos restantes Nã...nã...não não me falo, duro Não pega a urna, duro O tempo limite foi atingido O que foi, mano? Sai da minha carona! Ô, Kaleu, tu viu o que aconteceu? Ô, Kaleu, eu tava de montaígui, tá ligado, Kaleu? Meu Deus, boludo carente, mano, boludo carente. Ô, Kaleu, o Arden, o Arden, ele foi lá e saiu do bombi, tá ligado? Ele foi lá pra fora tentar me matar. Daí eu ativei meu escudo. Daí ele jogou a C4 dele, enquanto eu ativei meu escudo, ele jogou perto de uma janela. Daí ele jogou, eu tava perto da C4, daí eu saí da C4 e ele explodiu a C4. E desde que ele explodiu a C4, o amigo dele saiu da janela que tava perto. Daí ele matou o amigo dele com a C4, velho. Eu adicionei lá o cara que tá trolando um time inimigo.